Olá, gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia! Gente, muitas vezes você não quer fazer peixe em casa Porque é desagradável É fumaça, cheiro, a gente não sabe fazer também Então, eu peguei um somor Eu vou surpreender vocês Como valeu um somor em 3 minutos Eu pedi para ele tirar a peixe Ele não tirou, ele tira Aqui dentro do prato Aqui dentro do prato Até agora, todo mundo está a me entender Todo mundo está a entender o que eu estou fazendo Cebola roxa Chambião Chambião de Paris, somor Manjericão Pouquinho de milho branco Pouquinho de montanha Pimenta É uma sacola de plástico que eu tenho lá Vou botar aqui dentro Vou fechar embaixo No sujeito E vou botar no micro-ondas Dois minutos E vamos lá O somor é um peixe que se cozinha muito bem Muito bem no micro-ondas Você não vai acreditar No micro-ondas Pode fazer muitas coisas Um minuto e meio Somor Ponto 7 Meu somor está aqui Gente, ó Uma delícia Sabor de linho branco Com a cebola roxa O champignon Uma delícia Está faltando o que? Pouquinho de suco de limão Eu vou pedir para a Rosângela experimentar É bom, não? Muito É macio Muito, muito bom Saboroso Nossa Gente, comem bom Não tem melhor Dá pra provar Um candeão branco Até o próximo programa Tchau Tchau